The Last of Us Part 2 está sendo uma verdadeira montanha-russa emocional. Esse que é um dos jogos mais aguardados dos últimos anos aqui no mundo dos games, agora está dando o que falar desde que um dos maiores vazamentos da história desta indústria aconteceu com esse game que está para lançar em breve. E olha, a recepção do público, os comentários, os debates que estão saindo desse vazamento, estão sendo gigantescos. Esse está sendo considerado como o pior da história em questão de seriedade, em questão de informações que foram vazadas e a repercussão que isso está tendo. E cara, ao invés da Sony e da Nari Dog trazerem uma perspectiva diferente a essa situação, resolverem esse problema de uma maneira decente, elegante, parece que eles estão censurando e abusando de suas ferramentas para poder calar e censurar qualquer um que sequer fala sobre o assunto. A pessoa nem precisa passar os spoilers, só citar os spoilers, só falar de spoilers já está sendo um motivo para derrubar. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que a gente vai passar para vocês esse absurdo que a Sony e a Nari Dog estão censurando gamers. Agora você não tem o mesmo direito nem de opinar sobre esse assunto, não mostrar os spoilers, não mostrar gameplay vazada, mas só opinar. Agora já está derrubando você, cara. Está derrubando youtubers, está derrubando artistas, está derrubando todo mundo. Deu a louca na Sony. Cara, está um absurdo essa situação toda, né? Virou uma novela mexicana já, né? Eu já posso dizer que é o maior desastre que aconteceu aí em 2020 em questão de mundos games, né? Porque eu vejo muita gente debatendo sobre a história, que é o principal, porque vazou praticamente tudo, o final do jogo, situações específicas e etc. Tem gente, tipo, odiando a história, tem gente criticando muito isso. Eu e o Lion, né? Eu tomei um pouco de spoiler, mas o Lion não tomou nada, então a gente ainda quer jogar o game para chegar no final e ter uma opinião formada sem influência de outras pessoas, né? Porque a gente gosta disso. Mas, cara, a discussão está completamente gigantesca e a Sony perdeu a noção. Porque uma coisa é você tentar contornar a situação de maneira certa. Outra é você usar os seus meios que você tem para derrubar isso e fazer isso como um abuso. Porque tem gente que, como você disse, não está nem postando nada de spoiler. Então isso quer dizer que até os nossos vídeos da Central que a gente não fala nada de spoiler, já podia estar sendo derrubado pela Naughty Dog e pela Sony. O que é um absurdo, velho. Exato. É totalmente errado. Eles estão claramente abusando. Tem que não censurar qualquer um que fale sobre isso. Eu não preciso nem dizer que eles não têm qualquer tipo de direito de fazer uma coisa dessas, né? Olha, a gente vai passar todas essas informações e a gente vai debater sobre esse assunto polêmico. Mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E, galera, a gente já trouxe isso para vocês recentemente. Da Last of Us 2, teve um vazamento gigantesco. A gente não vai passar esses spoilers. A gente não vai falar o que aconteceu. Porque, até como o Matt falou, a gente está evitando. A gente nem sabe. Eu não quero saber de nada. Eu não peguei nenhum spoiler e pretendo comissionar assim até o lançamento do jogo. Mas, assim, o que se sabe é que os vazamentos enfureceram muito os fãs. E não pelo fato de, ah, você estragou a minha experiência. Isso já acontece por padrão. Mas, pelos vazamentos, estão falando que tem muita lacração no jogo e que a história do The Last of Us Part 2 está uma completa porcaria. Pegaram a história do 1, jogaram no lixo, fizeram uma bosta. Então, assim, não sabemos o que aconteceu, mas a galera não está satisfeita. E, devido a estes dois motivos, devido ao motivo do vazamento e devido ao motivo do vazamento estar irritando os fãs que ficaram sabendo disso, agora a Sony está preocupadíssima e está tentando controlar o dano. Está tentando controlar estes vazamentos. Foi dito, né, por uma teoria que este vazamento teria acontecido por um ex-funcionário da Nari Dog que ficou revoltado devido à situação de crunching do estúdio, que é quando eles têm que trabalhar demais, e acabou vazando essas informações. Em um vídeo recente, a gente trouxe a verdade por trás disso, que, na verdade, foi um ataque de hackers que aconteceu na Nari Dog. Inclusive, recomendo que vocês assistam esse vídeo para ficar paciente de toda essa situação. E, mesmo a gente sabendo o que aconteceu por trás disso tudo, nada está impedindo a Sony de abusar de todas as ferramentas que ela tem para poder silenciar a galera. Então, nesse artigo aqui do website Reclaim the Net, a gente pode ver que diversos criadores de conteúdo de todos os cantos da interwebs estão sendo censurados e derrubados pela Sony barra Nari Dog. O proprietário do canal Geeks & Gamers anunciou no Twitter que um de seus vídeos falando de The Last of Us Part II foi retirado por motivos autorais. E, cara, é dito por ele que eu discuti, ou seja, usei as minhas palavras e minhas opiniões para falar sobre o que estava acontecendo com The Last of Us Part II com a Nari Dog e agora eles estão abusando dos sistemas de direitos autorais, já que, em seguida, meu vídeo recebeu um aviso de direitos por causa de opiniões. Eu não compartilhei imagens, não compartilhei vídeos e nem falei sobre nenhum detalhe específico dos vazamentos. Então, aqui, galera, o que está acontecendo é que não importa se você mostrou uma gameplay, se você mostrou uma imagem ou se você não mostrou nada. Você pode não ter mostrado nada. a Sony está indo lá e derrubar qualquer um que fala sobre spoilers de The Last of Us Part II. E eu não preciso nem dizer que isso está errado, né? Porque uma coisa é você vir aqui na internet e postar, sei lá, a cena do final do Vingadores Ultimato uma semana antes do filme sair. Você está ferrado. Se você fizer isso, você está errado. Você claramente está passivo de ser derrubado porque você está postando e compartilhando um conteúdo de terceiro, um conteúdo, no caso, da Marvel, não é propriedade sua e você está vazando. A Marvel tem todo o direito de derrubar, assim como se você postar uma gameplay de The Last of Us 2, a Naughty Dog e a Sony têm total direito de derrubar você. Você está compartilhando imagens e vídeos de uma coisa que não é sua. Agora, eu não tenho o direito de debater e dar a minha opinião sobre uma coisa? Tipo, o problema aqui não está sendo a galera que está mostrando essas imagens. Está certo, quer derrubar a galera que está mostrando imagens? Derruba, é o seu direito. Mas não é seu direito você dar a sua opinião. E é isso que está revoltando a galera na gringa. É tipo uma música, né? Você não pega e bota uma música de um cantor famoso no seu canal do YouTube achando que vai ficar ali para sempre. Você vai tomar um flag, você vai cair, tá ligado? É impossível. Só que vamos pegar um exemplo de um jornal que aconteceu um vazamento, sei lá, aconteceu um vazamento do governo, tá ligado? Alguma conversa do governo e um jornal noticiou, tá ligado? Mano, isso virou público. Era uma coisa sigilosa, mas virou público. As pessoas vão começar a comentar sobre isso. Já pensou se tivesse alguma censura sobre isso? Tipo, ah, você não pode falar sobre o vazamento do negócio sigiloso. Não faz sentido, velho. O grande problema aqui é você derrubar um conteúdo que não tem nada do seu direito. Então, tipo, a Naughty Dog fez a sua opinião? Não. A Naughty Dog fez a sua fala? Fez a frase que você fez naquele vídeo? Não, velho. Não tem como fazer nada. Ela não tem direito. Você não postou uma gameplay? Você não postou uma imagem? Você não usou nada que ela com os desenvolvedores criaram? Então ela tá totalmente errada de fazer isso, velho. Assim, eu sou contra spoiler, Lion? Sou contra spoiler. Eu gosto de tomar spoiler? Não. Eu fico passando spoiler? Não. Mas eu sei que na lei isso não está errado. As pessoas podem falar sobre spoilers desde que elas não mostrem o conteúdo de terceiros. Ponto final. Eu acho que isso tem que ficar bem claro aqui, tá ligado? Exato. O fato de você estar dando a sua opinião sobre alguma coisa que agora é de conhecimento público não te dá o direito de você ir lá e derrubar alguém. Entende? O que a gente tá falando aqui é que, claro, as pessoas que estão postando essas imagens merecem sim ser derrubadas. Mas alguém que simplesmente está dando a sua opinião, está dando uma perspectiva sem compartilhar as imagens tem o total direito e liberdade de fazer isso. A Sony claramente tá numa loucura que eles estão tentando controlar esse dano por qualquer maneira possível. E aí, o que tá acontecendo? Tem pessoas inocentes sendo pegas nesse tiroteio, né? Tem bala perdida caindo em galera que não tem nada a ver com isso. O problema é que eu aposto, eu acho que deve ter alguém lá na Sony, deve ter alguém na Naughty Dog que tá só, tipo, procurando vídeos de spoilers de The Last of Us Parte 2 na internet. E aí, o que acontece? Ela pega o vídeo, ela nem assiste. Ela só vê o título, vê a descrição e derruba. Entendeu? Então, se o nosso vídeo, tipo, por exemplo, a gente bota spoiler no título, claro, pra dizer que a gente tá falando sobre os spoilers, então quer dizer que a Naughty Dog podia vir aqui e derrubar o vídeo. Porque ela nem viu. É possível, cara. Esse é o problema. É possível que isso esteja acontecendo. E eu não preciso nem dizer o quanto isso é errado. Novamente, eu concordo que eles podem derrubar qualquer um que tá mostrando imagens, mas, cara, uma opinião não tem essa, cara. Como que você vai proibir as pessoas de darem uma opinião? O nome disso é censura, é abuso de ferramentas, entendeu? Então, a Sony tá abusando dos seus contatos, tá abusando de YouTube, tá abusando de Twitter pra derrubar essa galera e isso pode impactar negativamente muita gente. Porque isso daqui que tá acontecendo é strike. Tem youtuber recebendo strikes. E é o que a gente fala. Você leva três strikes, seu canal é deletado. Então, já pensou, tipo, você tá lá cobrindo o mundo dos games, fazendo o seu trampo e aí, tipo, a Naughty Dog deleta o seu canal porque você falou de spoilers? É uma decisão burra, cara. É revoltante. É uma decisão muito burra você fazer isso, cara. A Naughty Dog, a Sony, são empresas que são amadas por vários anos aí com vários jogos incríveis e aí agora eles conseguiram fazer a galera ficar revoltada com strikes, conseguiu fazer uma boa parte da galera, né, que tomou os spoilers e que quis saber dos spoilers ficou revoltada com a história. Esse jogo tá virando uma novela porque é uma polêmica atrás de polêmica e, cara, pô, em vez de arrumar uma situação, arrumar um jeito de tentar passar por isso de uma maneira pelo menos, como que eu posso dizer, honesta, uma maneira... Mano, levanta a cabeça. Elegante. Mano, deu problema no jogo, parte pro próximo, velho. Mostra que vocês são um bom estúdio e vocês sabem fazer jogo e recuperam na próxima. Só que não fica dando showzinho tentando derrubar vídeo de opinião. Porque então quer dizer que daqui a pouco não vai mais ter canal no YouTube porque todo mundo tá falando de The Last of Us, né? Exato. Sem falar que, mano, galera no Twitter aqui, ó, o usuário StormyR também teve o seu tweet deletado porque a própria Sony entrou em contato com o Twitter e derrubou. Porra, mano, o que que tá acontecendo aqui? Sabe, a gente tem outros diversos criadores de conteúdo que também estão, ó, live stream derrubada. Também do, o Jeremy Price postou que derrubaram a stream que ele não estava mostrando imagens, não estava mostrando vídeos, só debatendo sobre o que aconteceu. Cara, você vai fazer o que? Isso daqui é conhecimento público, Sony. Isso daqui, como foi dito em outro website, isso daqui é o efeito Streisand. O efeito Streisand vem da Barbara Streisand. Você já ouviu falar da Barbara Streisand? Sim, tem até uma música muito boa, inclusive. Barbara Streisand. Ela era uma cantora, né? Essa é mesmo. E essa cantora, ela, essa história, esse efeito Barbara Streisand aconteceu que a Barbara Streisand tinha uma casa que ficava num lugar mó chique, fechado, e alguém, né, acho que um fotógrafo estava de avião ou de helicóptero e resolveu tirar uma foto da casa da Barbara Streisand de longe. Ele tirou a foto da casa da Barbara Streisand de longe e postou na internet. O que aconteceu foi que a Barbara Streisand não gostou disso e tentou censurar o cara. Ela foi lá e falou tira a minha foto do ar, senão eu vou te processar. O cara botou isso na mídia, todo mundo ficou sabendo que ela não queria que vissem a foto da casa dela e o que aconteceu? Todo mundo começou a baixar a foto e helipar, e helipar, e helipar. Acabou que ela na tentativa de censurar a foto da sua casa teve a foto da sua casa em toda a santa página da internet. E esse é o efeito Barbara Streisand. Esse é o efeito em que você tenta censurar alguma coisa, você tenta silenciar, acho que é essa palavra, você quer silenciar algo específico, mas você tenta tanto que você só taca mais fogo, só taca mais gasolina naquela fogueira. E aí vira um incêndio, entendeu? Vira uma coisa que se espalha. É o que tá acontecendo agora. A Sony tá tentando censurar qualquer um que falou, tá tentando silenciar qualquer spoiler, mas quanto mais ela tenta, pior fica. Porque agora todo mundo sabe que tá um monte de vazamento, e quem tenta falar disso cai, e isso é revoltante. E esse sim, esse sim eu concordo com quem tava falando nos vídeos passados aí, é o controle de dano. Isso aqui sim é o controle de dano, porque ela tá fazendo algo errado ali pra controlar o dano, e a galera tá ficando mais raivosa ainda com cada notícia nova que sai dessa parte 2. então pra Sony tentar ficar silenciando, ela só tá piorando a situação. E olha cara, até lançar o jogo falta o que, 45 dias, 40 e poucos dias, a situação pode piorar ainda mais. Então assim, que situação deplorável, tá ligado? Nesse exato momento, galera, na gringa, tá todo mundo odiando a Naughty Dog. A gente tá falando de criadores de conteúdo, gamers, tem galera puta por causa da lacração, tem galera puta por causa da história, e agora, quem não tá puto por causa desses vazamentos, está puto pelo fato de que a Naughty Dog e a Sony estão tentando censurar a criadora de conteúdo. Então assim, tá todo mundo nervoso, e é bom a Naughty Dog e a Sony tomarem uma atitude em relação a isso. É melhor eles começarem a contornar essa situação e cuidar melhor dessa questão de spoilers, porque senão, cara, até o lançamento, eu não sei o que vai acontecer honestamente. A situação da Last of Us 2 tá ficando cada vez pior, e quando começar a bater no bolso deles, quando eles começarem a não vender mais cópias de jogo, aí sim, vai ser tarde demais pra tentar tomar uma atitude, não é mesmo? Eu tô sentindo esse flop vindo, cara, porque olha, a raiva tá grande, velho, de todo mundo praticamente. Tá bizarro, e honestamente, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer no futuro. Então, agora eu pergunto pra você que está ciente dessas informações, dessa censura e desse abuso que a Sony e a Naughty Dog estão fazendo, e questiono, o que você acha dessa situação toda? O que você acha desses strikes? O que você acha dessa derrubada que a Sony e a Naughty Dog tá dando em diversos criadores de conteúdo por toda a internet só por debaterem, só por opinarem sobre esses vazamentos de The Last of Us Part 2? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!